Se você está procurando apartamento para morar, de um dormitório, está procurando aquela localização privilegiada, você tem aqui o Metropolitan Home, que é o empreendimento que nós acompanhamos desde o lançamento e agora está em fase final nas suas últimas unidades. Foi um sucesso! Olha só, você está entre a Bela Centro e a Consolação, uma infraestrutura extremamente sofisticada nessa região. Você vai encontrar cinemas, tem a Universidade de Mackenzie, o Colégio Mackenzie aqui do lado, Pão de Açúcar, Hospital das Clínicas, Metrô está aqui bem pertinho. Você tem realmente um super um dormitório com 45 metros quadrados de área útil. Você sabe que é difícil encontrar essa metragem hoje em dia. Sala para dois ambientes com um terraço, que é um terraço que cabe sim senhor, uma mesa com duas, três cadeiras, é um terraço bem bacana. Cozinha em estilo americano, área de serviço, uma vaga de garagem e apenas quatro apartamentos por andar. Você vai encontrar 13 pavimentos, então você tem uma privacidade muito legal aqui, tá certo? Você vai encontrar o lazer totalmente na cobertura. Piscina, sauna, sala de ginástica, sala de ginástica já vem para você totalmente equipada, com todos os equipamentos. Você de repente economiza na sua academia, chega do trabalho e vai malhar um pouquinho. Condições de preço, olha só como vale a pena. Entrada a partir de R$ 16.420, essa entrada pode ser facilitada. Vale a pena você vir conversar com o corretor de plantão aqui e assuma um financiamento com prestações de R$ 700. Eu aposto com você como de repente é mais barato do que o aluguel que você está pagando pelo seu apartamento próprio, gente. Aqui a localização é impecável. Construção e incorporação Augusto Veloso. Então você vai encontrar aquele capricho, você vai encontrar azulejo até o teto, vai encontrar realmente um produto extremamente especial. Vendas Lopes, o telefone é 3067-0000. Vale a pena você visitar o apartamento decorado diariamente das 9h às 19h na rua Pedro Tax, 117 Metropolitano Home. Foi um verdadeiro sucesso e eu espero que você venha aqui e consiga fazer um excelente negócio.